para você ter noção, não, mas matamos bem esse aqui, chupa 81 Ainda peguei paraquedista, velho Mas deixa eu te falar, deixa eu te falar Não, não, não desceu, velho, acho que os cara destruiu com o ativante, é sério Eu tô pensando em pôr o kill streak mais alto, mano Não, 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 põe o outro, põe o outro, põe o outro, põe o inverno, põe o inverno Ele foi tomar banho, foi tomar banho Sério, louco, fala pros caras, tamo o que eles aqui, tamo fino Eu tô gravando as partidas, viado, logo, logo o YouTube É, é um molequinho Olha, o Léo banho Ah, chupa rola Não, não tem coisa própria, nada Bora, bora pra cima, gente Melhorzinho, né Ah, sei lá, eu prefiro... Eu tô jogando com a MP40, esse aqui, ó Tô jogando com a MP40 O que é? Já foi, molequinho, foi pro saco Não, não, tem um cara de doze aqui, viado Já foi, já foi pro saco, já, molequinho Eles estão capturando, Charlie Vem que ele está sob controle Ah, não Charlie, caiu Faz o Kess, um voo de fanage aí Reconhecimento procurando alto Finalizando o Able A JL é chegando Estão capturando, Frank Sabe Ah, molequinho Ah, molequinho Tô montando Esse aqui, esse aqui, esse aqui Falta 11, saca disso O voo de reconhecimento foi concluído Dá pra zoando, por falta 11 Agora falta 10 Agora eu morri Ajuda aqui na B, ajuda aqui na B, ajuda aqui na B Peguei, 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 peguei Pega onde? Matei o cara, matei o cara, relaxa. Todas as posições estão protegidas. Eles estão capturando o Banker. Temos a liderança. Eles estão tomando o Able. Eles estão tomando o Charlie. Não passa nada, não passa nada, não passa nada. Nossa, eu tomei um aqui. Estou jogando bomba lá, viado. Estou jogando, Banker. Able caiu. É, é lógico, pegou. Se eu pego assim, eu peguei assistência. Perdeu os B. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi confirmada. Vai lá no bolo. Vai lá no bolo. Vai lá no bolo. Vai lá no bolo. Estão no elevador. Vai lá no bolo. Olha o Vant pra nós daqui. Reconhecimento, subiu. Finalizando, bem. Filoto do caça pronto pra rajada. Repila o alvo. Calizando, bem. Olha o molequinho. Rejada aérea chegando. O Carpet. O Carpet. O Carpet. O Carpet. Boa. Igual praga de mãe. Sim. Matei, 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 matei. Eles estão tomando o Baker. Temos a vantagem. auros de lá. Trabalho recusados. Bom, vai lá BC. O while a zwyedingНАEU Azer馬 éanny. чуть trocar mais o Carpet. Tomou uma energia novamente... zonde em jogado, assim. ...krs.. Fala pros caras aí, fala pros caras, só a primeira virada do Domination, fala aí. 26 barra 7, 22 barra 7, isso é louco, velho. Dominação, protejam e defendam todas as posições. Avancem e assumam seus postos. Finalizando o Able. Aeronave de reconhecimento do Able. Olha o Bant, olha o Bant, isso aqui, olha o Bant, isso aqui. Olha o Bant, isso aqui. Não, eu tô vim... é vim. Combatei o rasante em andamento. Vou estirar. Aerove matou também. Ah. Bom de reconhecimento aqui, o Bant, protegendo o Baker! Aerove! 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 Movimentação próximo do guindaste! Azequias, deu ruim agora, deu ruim. Deu ruim azequias agora. Estão tomando o Able. Estão morrendo azequias. Estão dando lag. Estão dando lag viado. Não dá dano azequias. Acabou em canto azequias, acabou em canto. Inimigo dominou, Becker. Aeronave de reconhecimento pronto. Dominado seis. Caça no ar! Alvante, alvante, alvante. Alvante, alvante, alvante. Reconhecimento inimigo avistado. Reconhecimento procurando alvos. Contato inimigo em Ego. Arregada aérea, chegamos. Guarda ação. Guarda o inimigo em Charlie. Perdemos C. Disparando a divisão de artilharia. A posição em seguida não tem basta. Vamos pegar B, vamos pegar B mano, vamos pegar B. Voo de reconhecimento foi concluído. Protegendo, Becker. Ajuda eu azequias. Ajuda eu azequias. Ajuda eu azequias. Ajuda eu azequias. Peguei, 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 peguei. Soltei, soltei, soltei. Soltei. Soltei, soltei. Calma, soltei os brax. Vamos pegar os B. Vamos pegar os B. A gente ajuda do inimigo avistado. Impeçam o reabastecimento. Tô mandando Charlie. Tem não, tem não, tem não. Tem não, tem não, tem não. Olha o forte! Bora, 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 bora! Eles estão capturando o Baker! Eles estão capturando o Baker! Eles estão capturando o Baker! Aeromático inimigo avistado! Temos vantagem! Contato inimigo em Charlie! Dominaram Charlie! Acabou a arma, acabou a bala, acabou a bala! Ele está atacando a pena! Ó o Vant, ó o Vant, ó o Vant, ó o Vant, ó o Vant! Eles estão capturando o Baker! Reconhecimento procurando alto! Ranger caiu! Reconhecimento inimigo avistado! Reconhecimento inimigo avistado! Reconhecimento inimigo avistado! Reconhecimento inimigo avistado! Inimigo abatido! Voo de reconhecimento foi concluído! Cooper apóstolo! Tem medo bora-se de fadul! Columando bora-se de fadul! Descarre-se de fadul! Tô sangrando! De boa. Mano, a gente tá perdendo, velho. Tô perdendo esse aqui. Tô perdendo um, velho. Vamo pra B, vamo pra B. Eu tô matando os caras não. Tô pro objetivo, viado. Eles estão capturando, Able! Inimigo amistado! Voltar de inimigo, hein, Able! Tô com o elevador! Ah, mano. Para, velho. Perder os ótimos soldados hoje. Resgatem os feridos e voltem ao PC. Able! 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 Obrigado.